Bom dia, bom dia a todo o povo angolano. Essa mensagem é uma mensagem para o nosso povo, para o povo angolano, sobretudo para o nosso Presidente da República, o Sr. João Gonçalves Lourenço. Sr. Presidente, somos angolanos na diáspora, fora de Angola. Apoiamos sempre e estamos a apoiar todas as iniciativas do Sr. Presidente. Tudo o que o Sr. Presidente fará para defender a honra do povo angolano, tudo o que o Sr. fará para defender a nossa pátria, estaremos atrás do Sr. Presidente. Apoiaremos até na última gota d'água. Somos de Angola. Vamos defender aquela pátria. Vamos combater para defender a nossa pátria. Nós, angolanos, fora do país, estamos dispostos para regressar a Angola, combater junto com as tropas, com as FAA, que são tropas do MPLA, da UNITA, da FNLA, que seja a fórmula da FLEC. Somos dispostos. Estamos fartos de ouvir pessoas, nós não soubemos de onde, a falar besteira, ao seu nome, o nome do nosso Presidente. O nosso Presidente é do MPLA, veio nos Jorantes e até subiu no posto onde o Sr. Presidente está. Nós não queremos ouvir uma outra besteira a ouvir da boca de uma outra pessoa e, sobretudo, que não é da nossa terra, que não é angolano. Estamos apoiando e estamos a agradecer a todos que estão atrás do Sr. Presidente, que estão a dar ideia, a contribuir, a dar o apoio em tudo, também agradecemos. Estamos de acordo com tudo que está a ser feito. Quem estrangeiro não tem documento, sai de Angola. Quem cometer erros nos empregos, sai do posto. Queremos angolanos conscientes, angolanos que possam trabalhar para o bem do nosso povo, para o bem do povo angolano. E nós gostaríamos, se há vizinhos que queiram vir causar confusão na nossa terra, Sr. Presidente, se for entrar naquela terra, nós, angolanos, estamos preparados por isso. estamos preparados para entrar a qualquer mata, a qualquer indigênio, a qualquer povo que não pensa, que são estúpidos, que querem perturbar a ordem em Angola. Nós, na diáspora, estamos dispostos a regressar em Angola, fazer parte da FA e confrontar aquelas pessoas. Não queremos saber se eles têm nome, se têm grandeza, se o que eles pensam, que não são da nossa terra, Sr. Presidente, se quebram as leis, se for matar, matamos. E mata mais, Sr. Presidente. Somos inimigos de ninguém. Não temos ódio do outro povo. mas, Sr. Presidente, está a defender o povo angolano, está a defender a nossa pátria e está a defender a terra angolana. E o povo angolano, de cabina com o nene. Eu defendo o meu povo, de cabina com o nene. Sem discriminação, sem diferença ser da raça e angolano, puro, angolano, gênio, de amor, que ama aquela terra e o nosso povo. São angolano que nós defendemos, que vamos defender até na última gota de água. Abraço a todo o meu povo, adoro o meu povo, amo Angola, a todo. Eu tenho eu, eu e eu embeni, eu que embeni, eu eu , O meu irmão, Afonso Ukeva Kikita também disse a mim, não vou lutar na liga do mundo guiri. E o pai me deu. Cuidado. Isso que eu tenho para o meu povo, povo angolano sempre para frente, sempre a defender agora a pátria angolana. Sempre vamos morrer a defender a pátria angolana. Seja o que for, seja o que acontecer, vamos defender aquela pátria. Isso que eu tinha para dizer povo angolano. Abraço. Abraço. Com todo amor. Tchau, tchau. Até já.